E a gente começa o Jornal de hoje falando sobre uma operação dentro do complexo prisional de Aparecida. Eu converso agora com a repórter Danila Bernardes para saber mais sobre esse assunto. São centenas de policiais envolvidos aí nessa situação, hein Danila? Boa tarde pra você. São sim, Michelle. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. A Secretaria de Segurança Pública divulgou que são aproximadamente 400 policiais de várias forças de segurança aqui do estado de Goiás, inclusive da Força Nacional, né, que são aqueles policiais que vieram de fora. Então tem policiais militares, como a gente vê aí nas imagens, de várias tropas especializadas. Tem o pessoal da cavalaria, tem o pessoal também do BOP, polícia civil, como a gente vê aí a viatura da polícia civil saindo de dentro do complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Policiais rodoviários federais e até corpo de bombeiros. Tinham viaturas do corpo de bombeiros hoje durante toda a manhã lá no complexo prisional. A Secretaria de Segurança Pública ainda não divulgou mais informações sobre essa operação. Só disse que começou por volta das 5 horas da manhã e existe sim essa movimentação intensa em toda a região, inclusive com helicópteros sobrevoando lá. A gente sabe do grande desafio hoje que a segurança pública enfrenta, não só aqui no estado de Goiás, mas em vários estados, de presos, de bandidos que comandam várias modalidades criminosas de dentro das cadeias. E esse é um dos objetivos da Secretaria de Segurança Pública aqui do nosso estado, coibir esse tipo de ação. Recentemente a gente viu um preso lá de Itaberaí que estava dentro, que estava preso e comandava uma facção criminosa que veio do Rio de Janeiro e se instalou no interior do estado. Então, esse tipo de operação realmente quer coibir essas ações, porque esses homens lá dentro têm acesso a celulares, têm acesso a drogas e conseguem se comunicar facilmente do lado de fora. Isso não pode acontecer. Claro, o Secretário de Segurança Pública já repetiu isso várias vezes, que é uma das ações, um dos focos da segurança pública aqui de Goiás. Então, essa operação tem esse objetivo de ações internas dentro do complexo prisional, só que ainda uma informação que não foi confirmada pela SSP, mas que advogados de presos disseram para a gente, é que existe também a possibilidade de transferência de alguns desses detentos. Recentemente foi inaugurado lá em Planaltina de Goiás um presídio de segurança máxima. Esse presídio, inclusive, tem um aparelho, um scanner na entrada, que dá para ver tudo que a pessoa tem dentro do corpo. Então, todo mundo que entra lá passa por esse scanner aí, evitando realmente que pessoas entrem no presídio, levando materiais, levando esses celulares para esses presos. Então, existe também a possibilidade de alguns desses homens perigosos serem transferidos para outras unidades, inclusive unidades de segurança máxima, como essa de Planaltina, que já recebeu alguns detentos recentemente, há cerca de um mês foram transferidos para lá. Então, a gente segue acompanhando essa operação, Michele, porque a Secretaria deve se pronunciar ainda hoje e a gente traz mais detalhes para vocês assim que forem divulgados. É com você. Tá certo, Danila. Realmente muito importante essa ação da polícia, até porque às vezes a gente até questiona que eles têm uma tecnologia que funciona muito bem dentro do presídio, que às vezes a gente que está aqui fora não tem, né? Muito bom o trabalho da polícia. Obrigada, Danila. Obrigada. Obrigada.